Quando eu vi o fogo queimando, eu ia lá e apagava. Quando você apaga, você se enche de esperança, sabe? Desmatamento, de queimadas, de corte de árvore. É importante entender a origem disso tudo. Por que isso está acontecendo? A gente precisava trazer essas pessoas para um outro tipo de modelo de desenvolvimento. Nossa missão aqui é ganhar escala na recuperação. Toda tecnologia para nós é bem-vinda. É um papel de todos. A restauração dos ecossistemas. DGTA! Desde muito pequeno, eu ficava muito tempo dentro da mata. Aqui, perto da minha cidade. Maurício Ruiz grew up in Brazil's Atlantic Forest. It's less well-known than its neighbor, the Amazon. But it's one of the most endangered ecosystems in the world. It supports 20,000 species of plants and over 2,000 kinds of vertebrates, with new species still being discovered. Many are found nowhere else in the world. The Atlantic Forest had a profound effect on Maurício. Tem um momento da virada na minha vida, né? Em que esse amor pela natureza se transformou em ativismo ambiental. Vida no momento em que eu tive a oportunidade de ir para a Amazônia. Meu pai foi fazer um filme, um documentário sobre a vida e a obra de um poeta sensacional chamado Tiago de Mello. E em determinado momento, durante essa viagem, ele disse o seguinte que eu nunca mais esqueci. Ele falou, então, eu representando a Amazônia, você representando a Mata Atlântica, nós vamos dar as mãos na luta pela conservação da natureza. Vai para a sua casa, junta seus amigos, crie uma instituição, faz projetos que eu vou te ajudar. E eu era garoto, tinha 14 anos. Fiz exatamente isso. Maurício's mission has taken on ever-increasing urgency. His country has lost 13% of the Amazon since colonization. The Atlantic Forest has fared far worse. Between 75 and 90% of its original range has been deforested. about one-sixth of Brazil's territory. That's largely because the country's two biggest cities, Sao Paulo and Rio de Janeiro, and the industries that support them, have sprawled across the region. Today, 125 million people live in what remains of the Atlantic Forest. This development has reduced much of the forest to tiny fragments. Without corridors to connect these areas, wildlife within them can't migrate, find new food sources, or interbreed to keep their population viable. In 2006, the government passed a law protecting the surviving forest from future development. But it's up to civilian-led action to enforce it. That's where people like Maurício step in. The state doesn't reach anywhere. It doesn't reach jobs, jobs, income, professional education, and we can achieve that role. Maurício founded the Earth Institute for Environmental Preservation, or ITPA, a little over 25 years ago. Its mission is to restore the deforested corridor between the Tingua Forest and Ceja de Bocaina National Park, about 50 miles away. It's a critical connector for wildlife, but the effort requires massive human buy-in. ITPA works directly with the communities who live beside the forest, and also depend on it. Public and private funding help ITPA employ 300 local workers. Some work on a fire brigade, fighting fires that are illegally set to clear land for crops and livestock. But the biggest arm of ITPA is its nursery. Hoje, aqui, no viveiro, temos 58 espécies. Reijan Duarte da Costa runs nursery operations. Seeds collected in the region are brought here to be raised. Desde a fase da coleta de semente, germinação, e ela tá madura pra replantio, demora entre 3, 4 meses, até um ano. These trees will eventually replenish the ecosystem, helping to prevent erosion from flooding and filtering pollutants out of the soil. the nursery raises 200,000 saplings a year and hopes to soon double that output. To grow that much, ITPA hires and trains local workers and provides environmental education as well. Como o instituto tem um cação ambiental, que tem um viveiro escola, em que a gente envolve os alunos no processo todo, né, de botar a mão na massa. Students of all ages learn the value that trees bring to them and their communities. É um trabalho muito importante pras crianças, pra eles mesmos ajudam a gente a fazer as mudinhas, as crianças também é animada a fazer. O que eu espero daqui a 5 anos pras pessoas se conscientizarem, né, de que a gente depende da mata, né, e que a gente conscientize os filhos, né, sobre o valor de preservar a mata. That value is equally important for older generations to understand. At least 80% of the remaining Atlantic forest is privately owned. Quando a gente consegue convencer um proprietário de que ele tem que recuperar uma área na propriedade dele, a gente sabe que tão importante quanto as árvores que a gente vai plantar é o acompanhamento desse proprietário vendo essa floresta crescer. Eu sou o proprietário dessa terra que está sendo reflorestada. Eu começo meu trabalho na pecuária, né? e praticamente vive desse jeito, né, da pecuária aqui na região aqui. Mauricio has convinced Arthur dos Santos to reforest a portion of his land. Eu reflorestamos aqui, na nossa terra, aqui são 50 hectares, mais ou menos 100 mil mudas. Isso é ruim de chegar. ITPA makes the process easy for him by providing the plant and the labor for free. Então, preparando a área, aonde vão ficar os berços de plantio, a gente fura, amacia a terra, a gente precisa permitir que a raiz penetrem naquele solo mais rapidamente. They plant a variety of native species, including jacaranda, mastic and floss silk trees to rebuild the forest diversity. Each patch of forest will take years to mature, but together, they create critical habitat for wildlife and a healthier ecosystem for the community. A gente quer mudar a vida das pessoas, a gente quer promover desenvolvimento. Eu costumo dizer que nós devemos viver erguidos como árvores e fraternalmente unidos como uma floresta. É isso que rege as nossas interações ecológicas, as relações que o ITPA estabelece com seus parceiros. That sense of community is what inspired Artur to act. Muitos fogos, erosões, nascentes secando, né? Eu sei, sim, através de que Maurício, no início, quando começou a forestry, ele tinha várias nascentes, né? Ele explicou porque são as nascentes que abastecam o Rio Gantú e o Rio Gantú que abastecam o Rio de Janeiro. Que cuida da margem do rio como ele está cuidando plantando os árvores. e hoje tem tudo isso, tudo voltando quando era. Então, tudo que é feito aqui vai ocasionar um efeito direto sobre o rio que abastece o Rio de Janeiro. Over 25 years, ITPA has restored over 13 square miles of forest corridors. But an area six times that size gets cut down in the Atlantic forest in just one year. Mauricio realized he needed to scale up dramatically. 25 anos a nossa ambição enquanto movimento ambiental ao máximo a destruição. Mas hoje a gente já enxerga que há uma possibilidade de ampliação da floresta. É necessário ampliar. In 2018, Mauricio set an ambitious goal, plant 20 million trees, enough to cover five times as much ground as they forested in the last 20 years. To do it, he's partnered with a technology company, Morpho, which has an innovative approach for large-scale restoration. They do it with drones. This small hillside is being used as a test site. By planting seeds instead of saplings, they should save time and money. Imaging and satellite technology helps them pick the best areas for reseeding. Na sequência, a gente trabalha justamente com a organização local para, se há preparos de terrenos a serem feitos nos locais, eles nos ajudarem nessa tarefa. Sempre haverá uma parte significativa do processo que tem que envolver as pessoas. a equipe prepara 58 diferentes especies de árvores para plantar. Cada árvore é encased com os nutrientes, bactérias e fungai que precisarão para crescer. ou seja, nós desenvolvemos o próprio material da cápsula em função do solo que vai recebê-la. Então, é hora de a take to the air for the high-tech drone dispersal. Morpho has seen a sprout rate of about 80% in past drone projects. E nossos últimos drones conseguem carregar até 40 quilos de semente de uma vez só. Cada drone consegue semear até 50 hectares por dia. That's 50 times more than one person could do. Nós plantamos bastante rapidamente, mas nós voltamos, na verdade, pelo menos uma vez por ano para poder acompanhar em loco como vai evoluindo aquela plantação. The technique has already been successful in Gabon and French Guiana. There, a former mining zone went from less than 1% to 55% vegetation cover in just one year. If the test run works as well here, Mauricio aims to deploy it across the whole Atlantic Forest Corridor. Before working with Morpho, ITPA had planted over 4.5 million trees. The addition of drones may bring Mauricio's ambitious goals within reach. But for him, reforestation ultimately depends on the will of the people. A gente precisa de pessoas atuantes. Se você não gosta da destruição que está acontecendo no mundo, planta uma árvore na frente da sua casa, no fundo do seu quintal. Porque quando a gente sai da imobilidade, sabe, uma coisa muda dentro da gente. e é essa coisa que tem que mudar. Cada árvore plantada é uma semente no coração. Então, essa é a nossa ação. Essa é a maneira como a gente atua. é a nossa ação. Para saber mais sobre isso, ou aprender como você pode ajudar a proteger a biodiversidade perto de você, visit www.wildhope.tv. E come back on Mondays for mais Wild Hope, aqui na PBS Nature YouTube.